Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido em uma pessoa, não apenas pelo consumo de carros contaminados. A Organização Social da Saúde se preparou agora o acordo com o coronavírus. Hoje em dia, sobre a doença, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. Em decorrência ao Covid-19, o coronavírus, o Brasil está oficialmente em 40 anos. Oi, gente! Boa tarde! Estamos no ar com a primeira edição do Vila Mix Esperança, que tem o objetivo de arrecadar doações para os mais necessitados nesse momento que a gente está vivendo. 50 toneladas de alimento. Já recebemos a informação de uma doação muito importante. 200 mil máscaras. Vila Mix Esperança está bombando no YouTube. Ai, meu Deus do céu, não me mata! Não estou acreditando. Gente, vocês estão preparados para essa notícia? 512,5 toneladas de alimentos. É o domingo mais incrível, mais de 10 horas ao vivo. Muito, muito, muito obrigada! Olá pessoal, sou Renato Junqueira, diretor financeiro do Hospital de Amor. Nós contamos hoje com 5 unidades de tratamento, 16 unidades de prevenção e mais de 25 unidades móveis que percorrem o Brasil inteiro. Nesse momento dessa pandemia, dessa crise, o hospital tem sofrido bastante com a queda da receita e a queda das nossas doações. Nossos shows, leilões foram todos adiados, nossos eventos todos adiados. E vim aqui agradecer a doação do Vila Mix que fez para a gente com seus artistas nas lives que estão acontecendo, de alimentos, máscaras, aventais, tudo o que eles estão conseguindo e estão ajudando no hospital. Então eu vim aqui agradecer de coração em nome de todos os pacientes, de todos os beneficiários com essa doação. E hoje eu venho aqui com muito carinho, agradecer o Vila Mix Esperança por essa atitude de generosidade para com a associação. Mais de 4 toneladas de alimento foram nos doadas e esses alimentos serão enviados para todas as famílias que nós atendemos. Eu quero agradecer mais uma vez de todo o coração ao Vila Mix Esperança por essa atitude de graça, de fé e de solidariedade. Nós estamos aqui para agradecer de uma forma muito especial o projeto Vila Mix Esperança, que trouxe para nós uma quantidade bastante significativa de gêneros alimentícios que vai ajudar muito essas famílias que estão em uma condição de vulnerabilidade social. Então nós agradecemos muito o Vila Mix Esperança. O Santuário Sagrada Família, através de todas as suas obras sociais e projetos, agradece o Vila Mix Esperança. O Vila Mix Esperança traz esperança ao Santuário Sagrada Família. Nós não estamos sozinhos nessa missão de cuidar. Muito obrigado por você que fez, que faz acontecer o Vila Mix. Eu quero agradecer em nome de todos os catadores a Vila Mix Esperança. Essa doação é muito válida para a gente que está em casa, esperando, sem o nosso trabalho, que a gente vive do trabalho. Por essa oportunidade de estar doando esses alimentos aqui para a gente, vai estar matando fome de pessoas que estão em casa, paradas, sem o trabalho. Muito obrigada. Agradeço ao Vila Mix pela distribuição de aproximadamente 3 toneladas de alimentos que foram encaminhados para a Delegacia do Idoso. E a gente vai descansar para diversos abrigos de Goiânia. Nós do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto gostaríamos de agradecer imensamente ao Franco Santa Cecília e ao Vila Mix Esperança. A gratidão é eterna a vocês por toda a doação. Oi, meu nome é Vale Eduardo, sou professorista aqui do Cantinho do Céu. E eu queria agradecer ao Vila Mix pela doação de uma tonelada de frango para a nossa instituição. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós coordenamos a pastoral social da paróquia Nossa Senhora de Fátima no setor aeroporto. Entre atendimento direto e indireto, nós temos mais ou menos umas 300 famílias. A gente acha que tem esse alcance. Então a gente quer registrar aqui o nosso agradecimento. A gente vai alimentar muitas famílias com esse gesto de vocês. Muito obrigada, Vila Mix Esperança. Eu sou o Padre Luiz Augusto, que apareceu de Goiânia, a paróquia Santa Teresa e Minas de Jesus. Uma paróquia missionária, que tem muitas obras sociais, ambulatório médico, consulado odontológico. Enfim, é uma paróquia que faz mesmo a graça acontecer. Vila Mix Esperança, a nossa gratidão a todos que participam, aos músicos, às pessoas que coordenam, cada servidor, cada pessoa que faz acontecer, a Vila Mix Esperança. E você que deu também, fez a sua doação. Obrigado de coração. Deus te abençoe. Vamos estar juntos, lutando pelas famílias que precisam cada vez mais da nossa ajuda. Nossa associação se chama Amigos da Casa Verde. É uma associação civil, sem fins lucrativos. Nós estamos muito agradecidos ao Vila Mix Esperança. As 3 toneladas de alimentos e os 600 litros de leite doados vão ajudar não somente as nossas 65 famílias assistidas pela creche, mas também a nossa comunidade ao redor. Quero dizer, pra você, acredita, tenha fé. Tudo isso vai passar e você vai ser muito melhor, porque você está tendo tempo de pensar. Você está dentro de casa, sim, mas principalmente dentro de você. É só querer, é só querer, é só querer, a gente junto pode mudar o mundo. E aí Obrigado.